Eu tô com muita aí, não tô com poucas Embaçando na vida das piranhas, é cachorro, tá ligado? Caralho, vamos lá, vamos lá, vamos lá Digerte na madrugada, trombei ela no rasante Toda chique e arrumada, com perfume estonteante Chamei pra beber um whisky, fumou um canque com certeza No fim da noite, nós partimos por cinco letras Eu peguei a suíte, mas cara, mandei subir Jack Daniels E quando bateu a brisa, ela veio aquecendo Veio aquecendo e sentando, sarrando Ai caralho, solta E roçando, fudei, nerdando, ela sentou forte nessa porra Que deixou meu pau doendo e sentando, sarrando E roçando, fudei, nerdando, ela sentou forte nessa porra Que deixou meu pau doendo e sentando, sarrando E roçando, fudei, nerdando, ela sentou forte nessa porra Que deixou meu pau doendo e sentando, sarrando E roçando, fudei, nerdando, ela sentou forte nessa porra Que deixou meu pau doendo e sentando, sarrando E roçando, fudei, nerdando, ela sentou forte nessa porra Que deixou meu pau doendo e sentando, fudei, nerdando, março Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Obrigado.